Pessoal, nesse tutorial eu vou ensinar você a fazer um to-do list ou uma lista de afazeres em duas linhas de código. Com ele você pode adicionar uma tarefa, listar todas as tarefas e remover uma tarefa. Esse é o to-do mais minimalista que você pode ter visto na sua vida. Então já mete o like nesse vídeo e fica até comigo aqui no final. A gente ter uma lista de afazeres é o mínimo que você deve fazer. No final a gente tem pouco tempo, 24 horas é pouco tempo para a maioria das pessoas, principalmente de tecnologia. Eu percebi que eu tive um desempenho melhor ao criar essas listas, esse to-do. Uma lista de afazeres no dia, por exemplo, ou na semana, enfim. Adiciono tarefas e vou removendo conforme eu vou finalizando. Quero mostrar então o poder do Shell. Vamos aí fazer o nosso programinha em duas linhas de Shell. Bom pessoal, eu estou trabalhando com o Shell Bash aqui. Se você está trabalhando com o ZSH, ele vai funcionar também, tá bom? E vamos abrir aqui o nosso, no meu home, do meu usuário, abrir o arquivo .bashrc. Se ele não existir aí no home do seu usuário, não tem problema, é só criar, tá bom? E adicionar o que eu vou adicionar aqui. A gente vai abrir então esse arquivo. Aqui eu tenho algumas coisas aqui do Debian. E eu vou lá para a linha aqui de baixo, tá? Vou criar aqui, ó. Funções próprias. Então eu não vou usar nenhum script em Shell. Vou usar o próprio arquivo do Bash aqui, de configuração, para fazer esse meu to-do. Para ver como que é Minimalist. Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável com o nome do documento, tá? Esse nome de documento pode estar em qualquer lugar aí do seu home, ou qualquer lugar do seu ambiente, tá? Por exemplo, eu vou botar no home do meu usuário, lá em documentos, lá em downloads, lá em imagens, enfim. Você decide aonde você vai adicionar esse arquivo. Esse arquivo é o nosso banco de dados, tá? Onde vai ser adicionado as listas. Então a gente vai dar um export aqui para exportar a variável, né? Em todos os ambientes. Eu vou criar a variável chamada to-do, tá? Igual, vou botar aspas duplas aqui e vou pôr ali dentro o home do meu usuário. Então home, barra, vou botar no meu caso documentos, barra to-do.txt, tá? Esse é o nosso banco de dados. Então, expandindo essa variável, vai virar barra home, barra o nome do usuário. Ótimo. Aqui embaixo, então, eu vou criar uma função de apenas uma linha, tá? Uma única linha, que é o TLA. O que vai ser o TLA? O TLA, ele significa to-do, L, list, né? To-do list, A, ADD. Então ele vai adicionar uma nova entrada na lista e também vai listar todas as entradas que você tem na lista, tá? Então eu vou criar uma função aqui. Abre parênteses, fecha parênteses, espaço, chaves, tá? E vou fechar as chaves aqui. Como ele vai ser uma única linha, eu vou botar um ponto vírgula. Ele precisa ter no final aqui sempre um espaço, tá? Então eu vou deixar um espaço extra aqui. E no começo aqui, então, chaves, espaço, e ter que deixar um espaço no final e um espaço no início, tá bom? Pra dar tudo certinho. Primeira coisa que eu vou ver é se existe algum argumento quando chamar a função TLA. Se não tiver um argumento, ele vai imprimir, então, a nossa lista, tá bom? Então vamos botar aqui, ó. Vou fazer um teste simples aqui. Espaço, dólar sustenido, ou hashtag, espaço, eq, zero, tá? Então, ou seja, esse cara aqui vai listar de uma forma numérica e inteira se existe argumentos, tá? Então se tiver um argumento, vai ser um, dois, dois, e por aí vai. Se não tiver nenhum, ele vai ser igual a zero. Então, se ele for igual a zero, é sinal que o usuário não adicionou nada e ele vai imprimir minha lista. Então, espaço, eq, pra imprimir o documento, to do, tá? No caso, ele vai imprimir essa variável aqui, to do, e essa variável, ela contém esse arquivo lá em documentos, to do.txt. Beleza, eu vou botar aqui espaço, pipe, pipe, né? Ou esse traço, essa barra, barra aqui, tá bom? Aqui, é um operador lógico, né? Esse ee significa que o status de saída foi igual a zero, ou seja, não teve erros. Então, se for igual a zero, vai cair aqui. E se não for igual a zero, ou seja, tem argumentos, ele vai cair nessa linha aqui, tá? Espaço, e a gente vai começar a adicionar. Primeira coisa, eq, vou abrir aspas duplas aqui. E vamos adicionar, então, um dólar, abre parênteses, fecha parênteses. Aqui, ele vai executar um comando numa subshell, tá? Que comando vai ser esse? Eu vou executar um eq, dólar, asterístico, espaço, pipe, md5, sun, tá? E pra que esse md5, san, Jeff? Pra que essa linha de código? Isso aqui é pra mostrar lá no início, como a gente viu, cada tarefa vai ter o seu próprio número ali. Então, pra não ficar botando lá a tarefa 1, 2, 3, eu vou fazer uma hash aqui com 4 caracteres apenas, tá bom? E vai ser totalmente aleatório. Então, ele vai imprimir aqui conforme eu passar. Sempre vai ser o md5 diferente conforme eu for passando ali os argumentos, tá? Vou dar mais um pipe aqui e pegar um cut, menos c, de 1 a 4. Esse menos c é pra pegar os caracteres. Então, eu quero os caracteres de 1 a 4, ou seja, 4 caracteres. Os 4 primeiros caracteres, na verdade, tá? Vou dar um espaço aqui, então, saindo aqui dos parênteses, né? Já completei meu bloco de código. E agora, eu vou adicionar aqui pra ficar bonitinha essa flechinha, tá? Flechinha, espaço, dólar, asterístico de volta. Esses asterísticos, galera, significa que é todos os argumentos como um único parâmetro, tá? Então, ele vai ser como um único parâmetro. Isso, claro, tem uma diferença entre o asterístico e o arroba, né? Dólar, arroba, dólar, dólar, asterístico. Quando a gente bota o dólar, arroba ou o dólar, asterístico entre aspas duplas aqui, ele vai ter diferença. Eles vão ter diferença. O dólar, asterístico, ele vai passar todos os parâmetros como um argumento único, tá? Beleza, vamos deixar assim. Vou sair aqui das aspas duplas, então, pra finalizar o bloco do eco aqui. E eu vou pedir pra enviar, então, um sinal de maior, maior. Enviar o stdout, né? Ou seja, a saída do comando eco aqui. Vou pedir pra enviar lá pra minha listinha, né? Pro meu, minha variável to do, tá? Aqui eu vou dar um, excluir aqui. Vou, então, sempre deixar um espaço no fim e um espaço no começo, pra não houver nenhum erro, tá? Então, o tla aqui, deixa eu botar até um comentário. Cria e lista as tarefas. E eu vou criar mais uma função. Essa função, ela vai remover agora, tá? Remove a tarefa do to do.txt. Eu vou criar aqui mais uma função, tlr. Então, to do list. Então, to do list remove, tá? Vou abrir aqui, abre parênteses, fecha parênteses. Espaço, abre chaves. Vou fechar chaves aqui com ponto vírgula pra finalizar, como é uma única linha, tá? Deixar um espaço aqui e um aqui. Pra pagar uma tarefa, é mais simples ainda. A gente vai usar o comando sed, tá? O comando sed, ele consegue capturar ali, é uma expressão que você passar. E se ele achar, ele bater essa expressão, ele vai fazer o que a gente vai pedir. No caso, a gente vai pedir pra remover essa linha. E essa linha será qual? Aquela hash que a gente criou, que vai ser normalmente única, tá? Então, a hash ficaria aqui, né? Quatro caracteres, vai ser único. E a gente vai executar aqui, então, sed-i. O i, ele serve pra alterar o documento. Espaço, abre aspas, fecha aspas. Eu vou passar aqui, então, duas barras, D, tá? Aqui, dentro dessas barras, vai o argumento que a gente vai passar, né? A expressão. E o D seria pra delete, pra deletar. Então, essa linha, a expressão que ele achar. A expressão seria o quê? Eu vou abrir aqui um chapéuzinho, que significa, no regex, tudo que comece com dólar asterístico. E por quê? Dólar asterístico vai ser o argumento que você vai passar aí na linha. Por exemplo, TLR espaço, a hash lá, 1, 2, 4, 6, por exemplo. Se ele achar aqui na primeira linha, que essa hash vai ficar na primeira coluna, na verdade, ele vai remover, tá? Então, aqui, saindo das aspas duplas, eu vou pôr aqui o arquivo to do. E pronto, finalizado aí o nosso to do list, tá? Nosso to do list minimalista. Vamos testar agora? Deixa eu sair daqui e abrir de volta. Não precisaria, né? Mas, vamos pôr lá, TLA, opa, tabzinho já tá funcionando. Vamos pôr, então, fazer almoço às 14 horas. Enter. Beleza, não deu nenhum erro, sinal que tá dando. Vamos então, TLA sem nenhum argumento? Opa, ele já imprimiu. Então, beleza, ó. Aqui tá a nossa hash, e aqui a nossa lista, tá? Vamos botar mais uma aqui, ó. Gravar vídeo para o YouTube. TLA. Beleza, então tá indo. Como isso aqui é muito minimalista, faltam alguns recursos, mas tem gente que gosta de fazer uma coisa assim, né? Uma coisa mais simplória. Afinal, uma lista foi feita pra ser concluída. Você fez ali as tarefas, você vai removendo e... Foda-se. E já era. E tem gente que gosta de botar por prioridade, por exemplo, A, B, C. Daí teria que criar um script um pouco mais... É... Trabalhado pra ele conseguir identificar isso. Uma coisa aqui que vai dar um erro é se eu abrir parênteses, tá? Quer ver? Olha só o que vai acontecer se eu abrir parênteses nessa linha. Então, eu vou botar aqui, ó. TLA. Abre parênteses. A aqui, por exemplo, que é a prioridade A. Normalmente, a A vai ser mais alta, né? Ele vai trabalhar de acordo com a ordem alfabética. Então, A mais alta, Z mais baixa, por exemplo. Então, eu vou botar aqui A e ir para a academia. Olha lá, ó. O best, ele vai reclamar, tá? Por que ele tá reclamando? Porque ele tá tentando executar esse... Esse cara aqui, esse parênteses. Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu boto em aspas duplas ou aspas simples, tá? Eu tenho que proteger esse string. Então, eu vou botar aqui em aspas simples, ó. Ir para a academia. E ele vai funcionar, tá vendo? Não deu erro lá. Deu tranquilamente. Então, essa é a única coisa que pode atrapalhar. Pode vir atrapalhar um pouquinho, né? Mas tranquilo, vamos agora testar o TLR, que é para remover. Eu quero, então, beleza. Eu fui para a academia. Eu quero deletar essa tarefa. Então, vamos botar aqui, ó. TLR 6841. TLA para imprimir, sem argumento. Opa, já tirou fora. Vamos botar, então, TLR, que eu concluí aqui e gravar vídeo para o YouTube. 771D. Beleza, TLA. Olha lá, ó. Já tirou fora a tarefa também. Então, galera, com duas linhas de código, você viu aí, bem fácil de ser trabalhado e de ser entendido. A gente criou um Tudulist minimalista, que não precisa de megas e megas de software aí para executar uma coisa simples. Que é para listar as tarefas que você precisa fazer e tirar as tarefas que foram concluídas. Apenas isso. Se você quer aprender a trabalhar com o Shell de uma forma totalmente profissional, acessa lá, slackjef.com.br. O link está na descrição. Vem aqui, meus cursos, ó. Tem um pacote de cursos aqui. Leia mais. E tem sete cursos aqui, galera, vitalícios, tá? Todos têm certificação no final e ele está pela metade do valor. Beleza? Então, tem, inclusive, aqui, mais uma vez, curso de Shell Script, ó. Do básico ao avançado. Você vai aprender bastante coisas. Então, acessa lá, slackjef.com.br. E eu te vejo aqui como meu aluno. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Leva aí no canal para dar aquela força também. Mete o like aí para dar aquela bombada. Um abração e até o próximo vídeo.